Como dirigir nas avenidas? Como dirigir num trânsito típico das avenidas, onde os veículos costumam estar acima de 50 km por hora? Onde a gente encontra alguns comércios que tem que mudar de faixa num trânsito um pouquinho mais movimentado? Vem comigo que eu vou te ensinar. Bora lá aprender? E pra dirigir na avenida ou em qualquer lugar sem se preocupar se o seu veículo tá com débito baixa agora o aplicativo Zappay. É um aplicativo totalmente gratuito que você pode fazer a consulta pra saber se o seu veículo tem algum débito de licenciamento, de multa, de PVA e se tiver algum débito você vai poder pagar com cartão de crédito usando o meu cupom de desconto BELAS20 É BELAS com dois L's, tá? E aí você vai ganhar 20% de desconto no valor das taxas e ainda poder parcelar em 10 vezes ou mais. Olha que máximo! E não esquecem o nome do aplicativo Zappay se escreve Z-A-P-A-Y e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você acessar mais rápido. Agora, passa essa vinheta e começa esse vídeo, hein? Então vamos lá, gente, ó vamos acessar a avenida já ia falar até rodovia vamos acessar a avenida pra gente poder aprender como dirigir na avenida e que trânsito típico é esse que eu falei pra vocês, né? Pra vocês já se prepararem o que podem encontrar. Então vamos colocar se a gente for pela legislação a velocidade máxima pra avenida é 60 km por hora então você já pode imaginar que os veículos vão estar ali acima de 50, por aí, né? Só que é um trânsito muito particular porque tem muito comércio travessia de pedestre muitos carros estacionados então você tem que estar preparado pra esse tipo de veículo pra esse tipo de via na realidade não é esse tipo de veículo pra esse tipo de via eu vou entrar aqui na faixa da direita porque eu quero mostrar uma coisa que acontece muito na avenida quando se está dirigindo na faixa da direita porque costuma a gente vai pegar aqui uma parte onde tem duas faixas no mesmo sentido de circulação e vamos pegar uma parte onde só tem uma faixa tá? então vai ser bem legal pra mostrar isso aí pra vocês a diferença entre um e outro então vou dar uma parada aqui porque o sinal fechou ali na frente e vocês vão observar que na faixa da direita eu vou ter muito mais dificuldade de andar na avenida porque na faixa da direita é onde os veículos estão estacionados de repente alguém pode estar querendo sair do estacionamento e aí eu vou ter que desviar eu vou ter que mudar de faixa e isso é bem delicado porque é um trânsito que você está apesar dele estar ao mesmo tempo que ele está rápido são muitos carros um atrás do outro e você o cara não te dá passagem você não consegue trocar aí você tem que parar esperar o cara sair da vaga pra poder você continuar então isso é uma coisa que acontece muito na avenida quando você está dirigindo principalmente na faixa da direita ali por exemplo ó o ônibus ali na frente o que vai acontecer? ele vai parar no ponto de ônibus se ele não tiver uma área pra parar eu vou ter que desviar ou vou ter que parar atrás dele ó mesmo ele parando aqui ó tem que olhar o retrovisor porque ele ocupa uma parte da via tá? e tem que ter muito cuidado na hora que você fazer a ultrapassagem no transporte coletivo a marcha que eu estou eu estou ainda de terceira marcha eu estou andando aqui meus 40 45 por aí por que eu quero mostrar isso pra vocês? eu quero mostrar que é possível você manter uma velocidade razoável de terceira marcha numa avenida e conseguir ter tempo de reagir às situações que aparecem tá? aqui por exemplo o semáforo fechou a gente vai parar de terceira mesmo aperta o freio aciona a embreagem pra poder parar parou totalmente depois que você para aí você volta pra primeira marcha então se você tem aquela dificuldade de dirigir numa marcha mais alta numa velocidade mais alta quando você tá na avenida nem sempre você precisa isso você pode chegar muito bem até a quarta marcha até a terceira marcha e conseguir manter aí os seus 40 45 ó mais uma vez o carro tem que mudar de faixa pelo que o ônibus vai fazer aqui na frente então isso é uma característica de quem tá dirigindo na avenida na faixa da direita aí beleza vamos pegar outras características aqui na frente não só esse do ônibus e nem do estacionamento por exemplo ele quer entrar no estacionamento aí toda hora eu tenho que ficar diminuindo eu tenho que ter atenção eu tenho que diminuir eu tenho que desviar olhar o retrovisor aqui e desviar porque tem um carro aqui tem um ciclista tem um carrinho aqui do lado então tudo isso acontece quando eu estou na avenida na faixa da direita tá e aí a gente entra numa outra parte da avenida que também ela gera assim outros tipos de situações que é importante você se preparar travessia de pedestre tá a gente vai chegando mais próximo do centro do centro mesmo na cidade e aí a gente encontra muito pedestre muito pedestre e nem sempre vai atravessar na faixa já pode esperar então aqui por exemplo é um lugar onde do nada atravessa alguém no meio da rua é uma avenida a velocidade máxima é o que? 60 km não tem placa ainda de sinalização então é 60 ó carro saindo da garagem ciclista aqui do outro lado ó carro que vai entrar na minha frente e tem uma pergunta que sempre as minhas alunas fazem lá na comunidade no curso de dirigir a mente que é o que eu faço quando o carro entra do nada assim na minha frente na realidade o carro não entra do nada desde o momento que você tá andando numa via que você sabe que os motoristas estão com pressa que eles não dão passagem que eles não vão esperar você você já pode imaginar que esse cara que de repente ele quer entrar nessa rua aqui e ele entra aqui na frente se você tiver isso na sua cabeça você não vai ser do nada você já vai estar dirigindo esperando que uma coisa dessa possa acontecer e aí a reação vai ser mais rápida entendeu? então quando você dirige na rodovia quando você dirige na avenida você já tem que estar com esse tipo de pensamento dos comportamentos dos outros motoristas o que eles podem fazer nessa situação com você aqui por exemplo o cara acessou aqui na frente ele já começa a andar um pouco mais devagar até porque o sinal tá fechado ali embaixo mas a qualquer momento qualquer um deles pode entrar no estacionamento pode de repente decidir que ele não quer mais virar a esquerda ele quer virar a direita e ele entrar na minha frente entendeu? então isso tudo pode acontecer quando você estiver dirigindo num trânsito onde tem muito movimento assim próximo de comércio próximo de lojas sabe? hospital escola é comum de acontecer tá? ó agora por exemplo a gente desenvolve vou mostrar pra vocês a questão da uma faixa pra vocês entenderem aqui o que eu falei duas faixas beleza tô aqui ó o cara já sinaliza aqui na frente então alguma coisa vai acontecer eu não sei o que é mas ele tá com a bicicleta ligado então eu imagino que ele vai parar aqui e dois ó olha só o que eles fizeram olha olha só é inacreditável né aí o cara para os dois todos os dois errado porque é uma via onde não pode nem parar entendeu? tem a placa você não pode nem parar então tipo foi do nada não não foi do nada porque quando eu dirijo eu já fico pensando é o que esse motorista pode fazer na minha frente né que tipo de situação que pode acontecer imaginando com a cabeça dos motoristas de hoje em dia e que eu tenho que estar preparada de repente o cara entrar na minha frente ó o cara mudar de faixa rapidamente entendeu? de repente sai um ciclista aqui de trás um pedestre atravessa no sinal verde fora da faixa um pedestre pode atravessar na faixa no sinal verde então todas essas situações podem acontecer quando vocês estiverem dirigindo na avenida então prepare para esse tipo de situação quando você imagina dessa forma ó eu tenho que desviar então eu sinalizo olha aqui para o outro lado para o retrovisor e desvio não tem outra opção então quando eu me preparo para esse tipo de situação que pode acontecer nada acontece do nada as coisas não acontecem do nada e eu já tenho na minha cabeça que de repente pode acontecer isso pode acontecer aquilo pode acontecer uma outra situação e eu tenho que opa se acontecer isso eu vou fazer o que eu vou parar eu vou olhar o retrovisor e desviar eu vou sinalizar você já tem que ter na sua mente algumas opções para quando acontecer de fato você estar preparada para o que fazer porque se você não alimentar sua mente com isso você não vai saber realmente na hora vai acontecer e vai te dar um pran opa não sei o que fazer então para dirigir na avenida se prepare com esses tipos de situação entenda que a velocidade e a marcha você não consegue manter ali a terceira marcha 40 45 para que você tenha tempo de ver e reagir a tudo que acontece e que o trânsito vai ser um pouquinho diferente por causa do comércio eu espero que vocês tenham entendido que vocês tenham gostado deixe as dúvidas aí nos comentários até o próximo vídeo beijo da Isa tchau 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 Obrigado.